Opa aí galera, beleza? Tô aqui com o Mark Zero, numa taverna de batalhas de caras mágicos E eu já comecei bem pra caralho, ó o Mark estava invicto, lá no canal dele, ele estava invicto Ou está invicto ainda, não sei, você vai ter que entrar lá no canal do Mark Zero, no link que tá aí na descrição E ver se ele estava invicto ainda, e se ele continua invicto ou não, e agora eu sei que é a minha chance É a minha chance, peraí ó, eu estava invicto e o Pativi tirou minha invictude, agora tá a hora de ficar invicto de novo né, ganhar o Pativi de forma estronda Na verdade não, talvez você não tenha tirado minha invictude, na verdade, não sei É Mark, a parada é só que assim, eu sou uma língua O que importa é que a partida foi muito bonita Foi, foi bonita, foi bonita, e essa vai ser mais bonita que a outra, pela mão que eu saí aqui, Mark, vai ser mais bonita Ah, mas você também saiu com a mão boa né Mark Saí com a mão boa, não queria falar nada, mas minha mão tá boa Ainda tem umas cartas bem boas aqui Bem gostosa mesmo Tá bem gostosinha, tá tipo sua mão, sabe Ai ai, bem minha mão macia assim, ansiedosa A sua mão é bem gostosinha, ai, é só que a gente saiu com uma mão boa Mas a gente saiu com mãos iguais, você percebeu né A gente fez as cartas, olha que a gente saiu com as mãos iguais É, não detalhe, a gente tá com o mesmo deck, o mesmo fundo de deck, a mesma classe Na taverna, que é um deck só de magias, então assim, tá muito equilibrado a partida, isso é muito gostoso Eu adoro tavernas, sério Eu adoro tavernas Ó Blizzard, pra melhorar a taverna, vocês só podiam dar rank nela Só isso É verdade, podia dar rank Porque ela é só, a taverna é só divertida, a gente quer mais do que só diversão É, a gente quer, porque depois que você ganha o pacote inicial, você não tem por que ficar aqui né É, exatamente É só divertido mesmo Então a gente Acho que tem bastante provocar aqui, Pati Tá chato, né Acho que o início do controle de campo é meu, viu Acho que o controle de campo é meu Acho que o controle de campo é meu, Pati você já perdeu Essa partida ficou difícil pra caralho Eu vou até brincar com o funcionário aqui, de tão puto que eu tô com você É, o funcionário aqui eu já quebrei tudo já Nossa, caralho, olha esse bicho que veio Ah, pra que que serve essa porra? Ah, que bicho inútil, mano Você dá pra provocar pra ele, talvez? Ele vai ficar aí, nossa, eu não vou tacar ele nunca, ele vai ficar aí só ocupando espaço, pera mim Nossa, que ódio, que bicho inútil, ele é o bicho mais, nossa, que ódio Ele é muito inútil, mano Ó, eu, bem, eu vou Não, vou fazer isso, não, vou tacar com ele aqui O Max tá um rapaz bem chato e bem defensivo e ele tem esse rompe, esse bicho é insuportável, esse rompe neve É insuportável, ele congela qualquer um Nossa, nada mais chato que um rompe neve no planeta Coloca algum brother, você vai pensar, porra, ele tá de boa, vou botar aqui no passo Oh, não, congelado Agora eu vou ter que fazer isso aqui Ok, foi interessante minha mão, Max, deu certo Eu odeio essa carta Foi, foi interessante Mas o senhor mata ele, 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 bem Esse 2 barra 8 é uma carta que não vale a pena eu destruir ela Mas eu não desci ele Eu não desci este bicho Qual, 2 barra 8? É, eu não desci ele, então não é essa Eu sei, foi uma magia sua Que porcaria, viu, mano Vai, eu adoro ele, quero matar ele, vai Vem, Max, vem, Max, mata ele logo O que fazer? Ah, o osso, tá bem osso essa partida Mamãe, 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 mamãe Eu tenho só uma carta aqui que vai me salvar Não, essa carta aqui, caralho, essa carta aqui pode ser a minha salvação ou pode ser a minha derrota Tua derrota está a caminho, Patife Caraca, agora que eu vim colocar essa carta aqui é um puta tiro no pé, mano Você é louco Ai, que delícia, por favor, por favor, arcano Acerta Não, na minha vida, tu na minha vida, tu na minha vida, tu na minha vida Ah, cacete Ah Tá, aqui Ok, consegui inverter a situação, pelo visto Ahn, mais ou menos, né, bem mais ou menos assim mesmo Calma, eu tenho uma mana, eu não vou usar pra nada, então vamos finalizar Finaliza Ai, que pênis, que partida difícil, senhores Se você gostou do jogo, velho, conhece o Hearthstone É de graça, é muito legal, sério, é o melhor jogo do planeta É um dos melhores jogos do planeta Eu gosto muito Sempre que a gente tacar e receber dano, evoque um dragonete Cadê o jogo do Patife? Meu Deus, que legal esse ovo de dano Cadê o jogo do Patife? Que jogo? O jogo do Patife, Patife Gamer Cadê o jogo do Patife? Patife Game, né, o Game, Patife Game Podia ter o Game do Patife Eu quero muito, eu vi o jogo do PewDiePie lá Eu quero muito um jogo igual o dele Faz um jogo seu, Patife Mas como é que eu vou? Eu tenho que contratar uma empresa e eles cobram caro pra isso Isso aqui é ruim Exatamente Eu não tenho dinheiro É isso que importa Eu sou youtuber Youtuber é pobre Isso é verdade? Essa é a verdade da vida Então eu vou congelar vocês tudo aqui Coisa chata, né, Marques? Vou dar um de dano nele Porque aí eu vou matando ele aqui a poucos É isso aí Próximo turno Eu tenho uma ideia Pelo menos na tua casa Você não vai E essa carta de 4 barracinho Vai ficar aí Ah não Caralho Caralho, ok Isso é o desespero, mano É, exatamente o que eu precisava fazer, vai, Marques Vamos assumir que era temposo Assumo que, é Tudo pra não invocar uma cartinha minha Sim, exatamente Podia ser uma carta da merda Não, tudo bem, mas puta Essa carta tá boa Que isso Que que foi? Que que aconteceu no campo? Eita porra Tá Foi bacana, foi bacana Foi lançando feitiço Causando de dano em todos os lacais Eita porra Como é que é? O que que tá acontecendo aqui? Eita, que legal isso Eita, banana Puta, mas é suicida Caralho, que merda É suicida, pra caralho Porque eu vou matar Na verdade, se acontecesse isso Eu destruiria Todos os meus Todos os meus bichos Até os dragonetes É Sim Neste momento eu destruiria Todos os meus Lançar uma magia Você vai destruir todos os seus bichos Não faz sentido Colocar, usar essa carta Ou você lança magia Pra criar carga Que é o lacaiu Ou você não faz nada E foda-se Porque você vai perder Todos os seus bichos Na verdade o que eu vou fazer Nossa, que é muito É um tiro no pé Mano, eu só caí com carta merda Você podia atacar ele No meu lacaiu E matava ele No meu lacaiu também Caralho, como eu sou burro Marquis Zero Eu fiz realmente Esse suicídio Mas pior jogando É a história Mas eu entendo Eu também faço As vezes a gente se desconcentra É uma coisa normal É, gravar vídeo É complicado Eu tô aqui Ah, vai tomar no cu Eu invoquei outro bicho Eu tô ferrando o meu campo Você tá brincando Porra, que coisa chata Velho Meu Deus Caralho, qual é a chance, mano Nossa, esse bicho É muito engraçado Eu vou ficar no campo Mano, eu me nego Mano, eu não entendo De verdade, eu não entendo Qual a necessidade Desse bicho existir Desse Ligianciente Eu não consigo pensar Numa estratégia boa Sei lá Não sei se você tem Tipo, uma carta de Ah, de provocar Investida, talvez Ah, não Mas investida Não quer dizer Que ele pode atacar, né Não faz sentido Não, ele só toca na hora Não, não faz sentido Absolutamente não faz sentido Esse bicho É, é um bicho Seriamente defensivo Mas tem bichos De três manas Mais cinco Ai, meu cu Ai, ai Ah, Marques Eu vou ter que apelar Marques Vamos apelar, Marques Não apela Eu quero ganhar de você É bem importante Que eu ganhe de você Eu vou ter que apelar Marques Patife, é bem importante Que eu ganhe do senhor Me perdoe Marques Zero E saiu um Garzila Caralho Caralho, tá brincando comigo Caralho Sempre que ele receber dano Ele dobra o ataque dele Você tem um polimorfia Não tem? Me diz que você tem um polimorfia Se você não tiver um polimorfia Marques Na sua mão Eu tenho aqui a criatura Mais apelona desse jogo Tá, ele dobrou o ataque dele Marques, você precisa muito matar esse bicho Você não tá entendendo Ele tá com doze de ataque Marques, zero Calma Marques, mata ele, Marques Não tem como Marques, mata Marques Eu tô desesperado por você, velho Você não tá entendendo Eu não tenho o que fazer Marques, não Você não tá entendendo Você tem que destruir ele agora Senão acabou o jogo Eu só tenho isso a dizer Eu tenho os armados Marques Acabar o jogo não acabou Marques, zero Acabou 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 Marques, acabou o jogo, Marques Você tem alguma coisa que dá dez dano? Marques, acabou o dano Acabou Meu, Alenca, acabou o jogo Eu preciso dessa carta Eu preciso dessa carta Como é que eu consigo essa carta? Eu tenho essa carta Você tem esse bicho? Tenho Eu estou, eu estou estagnado Estagnado É um absurdo Essa é a verdade Mas você não vai me atacar agora Porque eu sei Você é macho o suficiente Para não usar carta OP Não, eu sou macho o suficiente Me arrola Não, você não vai usar carta OP Eu queria até brincar Mas eu não vou brincar Vai ser a vitória mais linda Não me mata Não me mata Calma, não Dobre o dano dele Ainda mais uma rodada Imagina 48 de dano Nossa, nossa Marques ia ser lindo Mas não Chega Acabou Eu sou invencível nisso aqui Meu Deus Se você gostou desse vídeo Vai ver o do Marques Que também ficou muito bom Eu quero outra partida Nossa, Marques Isso aqui foi épico Isso aqui foi histórico Eu quero outra Eu quero esse dragão Como você conseguiu esse dragão? Você tirou ele num pack? É sério mesmo? No mesmo pack que eu peguei no jogo Veio ele Minha nossa senhora Eu vou comprar 50 packs Até vir essa criatura para mim Ele é muito OP, mano É muito OP Ele é o limite do OP Mas acho que ele é só para chamar Alguma coisinha Caraca Que bagulho absurdo Bom, pessoal Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito O canal do Marques Está aí na descrição Entra lá Muito obrigado Por ter ajudado até aqui Um abraço do Patófio Até a próxima E valeu